Música O Grupo Braza Viva da Igreja Assembleia de Deus em São Miguel das Matas comemorou nesse final de semana o seu vigésimo aniversário com a presença de evangélicos de vários municípios da região e de várias localidades do município de São Miguel das Matas O Grupo Braza Viva é composto por 22 componentes e tem Eleonaldo Figueiredo Bittencourt como líder Alex Teles como vice-líder e a regente Laila Santos Silva Municípios como Elísio Medrado, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Jacuípe, Jicriçá, Ubaíra e Itatim marcaram presença, além de localidades rurais de São Miguel das Matas como Riachão, Barra, Cortamão, Distrito de Amargosa, Campo Alegre, Cruzeiro e Rio Vermelho A comemoração ainda contou com as presenças dos pastores Álvaro de Conceição do Jacuípe e Cabral de Barra da Estiva As presenças do Grupo Gênesis, Romano 5 e Banda Elos de Jicriçá também abrilhantaram as festividades No domingo, os festejos em comemoração tiveram continuidade A festa começou na sexta-feira à noite 20 anos do Grupo Braza Viva em São Miguel das Matas Igreja Assembleia de Deus Neste momento no palco, o pastor Álvaro de Conceição do Jacuípe Mas a igreja está marchando, a igreja está vencendo, a igreja está rompendo A igreja é intocável, imbatível, porque a igreja é a noiva do cordeiro A igreja é o corpo de Cristo, louvado seja Deus A igreja é o corpo de Cristo, louvado seja Deus A igreja é o corpo de Cristo, louvado seja Deus A igreja é o corpo de Cristo, louvado seja Deus A igreja é o corpo de Cristo, louvado seja Deus E não recalço do seu nome, exalto por o seu canto Só ele, não só ele, ou não recalço do seu nome, exalto E não recalço do seu nome, exalto por Deus E não recalço do seu nome, exalto por Deus E não recalço do seu nome, exalto por Deus